Naquela terra distante Por enquanto eu não sei Onde os sentimentos nos irão levar Tu sabes que a vida assim Triste sem carinho não pode durar Porque o mundo é feito assim Onde todos pagam com ou sem razão Só depois é que verás O valor que tem meu pobre coração Nem que queiras ou não queiras Terás que aceitar o que Deus quiser No dia do julgamento Quando eu chegar terás que receber Porque o mundo é feito assim Onde todos pagam com ou sem razão Só depois é que verás O valor que tem meu pobre coração Nem que queiras ou não queiras Terás que aceitar o que Deus quiser No dia do julgamento Quando eu chegar terás que receber Não tenhas pena da vida Porque ela sozinha nos leva à folia Se não tens a companhia Que te vai trazer a paz e a alegria Sabes bem que tu não podes enfrentar o mundo Sozinha sem ninguém Porque os teus passos perdidos Não podem seguir a aventura que tem Porque o mundo é feito assim Onde todos pagam com ou sem razão Só depois é que verás O valor que tem meu pobre coração Nem que queiras ou não queiras Terás que aceitar o que Deus quiser No dia do julgamento Quanto ele chegar terás que orar Terás que verás Se inscreva no canal Se inscreva no canal